Mano, que bizarro. O farol do carro simplesmente falhou. Que isso? Que isso? Que isso? Amor, tem alguém ali. Amor. Tem alguém na frente do carro. Inclusive, mano, quanto mais perto da lagoa, mais rápido a gente vai ver se a gente encontra, sei lá, um animal selvagem por aqui. Igual um jacaré ou qualquer outro animal que vive na lagoa. Amor, amor, olha só. O que você acha da gente fazer alguns desafios nessa hora da noite? Mas que desafio, meu bem? Você que vai escolher? Na verdade, não. Eu vou simplesmente estar aqui no meu Instagram. Vou postar agora uns stories pedindo pra vocês me enviarem desafios por lá. Ou seja, quem segue o Instagram vai ver esses stories e vai conseguir me mandar o desafio agora. Inclusive, meu Instagram é esse que tá aparecendo no primeiro comentário fixado. Vou gravar os stories aqui agora e mostro pra vocês. Olha só, gente. Fiz os stories, já tá aqui, já tá rolando. E aí o pessoal vai basicamente vir aqui e escrever um desafio. Eu vou receber. E aí eu vou selecionar alguns desafios pra fazer pra Natália e ela vai selecionar alguns desafios pra fazer pra mim. Vamos esperar um pouquinho pro pessoal começar a mandar os desafios lá no meu Instagram. Algum tempo depois... Beleza, meu amor, já recebi aqui o primeiro desafio e eu vou te desafiar. Um dos seguidores me deu a ideia de te desafiar a comer limão com mostarda. Ah, não. Limão com mostarda. Limão com mostarda, não. É um desafio. Ou você pode já desistir e mostrar que você não consegue cumprir esse desafio. Ou você faz esse desafio e tem direito de escolher outra ideia dos seguidores pra me desafiar. Tá, eu vou cumprir esse desafio. Tá, vou pegar um limão. Vou pegar também uma mostarda. Beleza, gente, ó. Já tô aqui com o limão. Agora eu vou pegar um dos lados, ó. E vou colocar um pouquinho de mostarda. E agora é com você, meu bem. Pode ficar à vontade. Três, dois, um, vai. Hum, que delícia. É, você cumpriu o desafio. Agora escolhe um desafio pra fazer comigo. Depois de mais algum tempo... Amor, eu escolhi um desafio que o seguidor te mandou no seu Instagram. E o desafio é comer uma colher de molho de pimenta mexicana. Não acredito. Molho de pimenta mexicana? Exatamente. Eu já tô colocando um molho na colher pra você comer. Vai, meu bem, come. Ai, três, dois, um... Hum... Eu ganho água. Eu tô amando esses desafios que os seguidores estão mandando. Mas é com tempo depois. Amor... Outro seguidor me enviou um desafio. E a ideia dele foi simplesmente desafiar a andar na rua às três da manhã. Como assim? Ué, você vai ter que andar na rua à noite. O que você não entendeu? Ah, não, amor. Aí já é demais. Ah, então quer dizer que você desiste? Não. Na verdade, eu até topo. Mas só se você for comigo. Mas o desafio eu fiz pra você. Isso não vale, não. Ah, então pelo visto é você que não vai ter coragem, né? Quer saber? Então tá bom. Eu topo esse desafio. Eu fiz um desafio pra você, você fez um desafio pra mim. Então agora, nós dois vamos ter que cumprir o mesmo desafio. Ah, beleza. Já estamos no carro. E, mano, não sei por que eu topei fazer isso tudo com você, amor. Ah, meu bem. Você sabe que quando a gente vai junto é muito mais legal. Tá, então vamos lá. A gente até fez uma coisa parecida com essa uma vez, que foi andando por aí de noite e tudo mais. Só que agora, meu bem, eu tô sabendo de uns lugares muito mais legais pra gente conhecer, tá? Ih, não tô gostando muito dessa história, não. Relaxa, vai ser legal, tá? Olha só, a rua completamente vazia. Ninguém na rua essa hora, só nós que estamos aqui à toa e acordados nessa hora. Pois é, porque você inventou desafio, né? Meu bem, é o seguinte. Pra gente não ficar também andando à toa, sem rumo, eu já tô querendo ir num lugar onde um morador aqui da região me falou que é simplesmente o lugar mais assustador da cidade. Ah, meu bem, se é o lugar mais assustador da cidade, não faz sentido a gente ir pra lá, né? Amor, isso é um desafio. Não é pra ser fácil. E outra coisa, pode ser que isso seja só uma historinha da cabeça dele. É, isso pode muito bem ser um mito também, né? Pois é, topa ir pra lá? Ah, tá. Vamos lá, rapidinho. Depois de andar por algum tempo, nós finalmente chegamos no lugar mais assustador da cidade. Rapaziada, olha só, estamos chegando no lugar mais assustador da cidade. Inclusive aqui, ó, já dá pra ver uns prédios abandonados, amor. Ai, meu bem, eu não acho que a gente deveria vir aqui. Por quê? Isso é legal pra caramba, olha isso. Esses prédios estão totalmente abandonados. Ah, mas sei lá, olha só, não tem ninguém. Será que não tem alguém morando aí dentro? Ó, se tem ou se não tem, eu não quero nem saber, entendeu? Vamos continuar andando, porque lá na frente é o ponto exato onde o morador local falou que é o lugar mais assustador de todos. Rapaziada, olha isso, nós chegamos num ponto onde não tem nem iluminação na rua. Eu vou fazer um teste pra vocês verem, ó, vou apagar a luz do carro pra vocês verem que simplesmente não dá pra ver nada lá dentro. Olha isso, amor. A gente tá literalmente no meio do nada. Que bizarro. Não sei se vocês vão conseguir ver, mano, mas a gente tá aqui e não tem nada. Não tem luz, não tem nada, não dá pra ver o que tem lá na frente. Sério, meu bem, bizarro, tá? Mas vamos embora? Vamos. Tá, deixa eu ligar o farol aqui de novo. Ih, não tá ligando. Que estranho. Ah, meu Deus. Será que justo agora o farol do carro falhou? Mano, que bizarro. O farol do carro simplesmente falhou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amor, tem alguém ali. Amor. Tem alguém na frente do carro. Sério, quem que é aquela pessoa? Apagou. Apagou de novo o farol, velho. Você viu que tinha alguém ali na frente? Eu vi, meu bem. Tinha, velho. Tinha alguém ali na frente, mas esse farol não liga. Ó, ligou. Ligou o farol. A pessoa sumiu. A pessoa sumiu. Meu bem, vamos sair daqui. Véi, será que era alguém que tava perdido por aqui? Eu não sei, meu bem, mas é melhor a gente sair daqui. Tá, tá, vamos embora. Vamos sair daqui. Eu não sei quem que era, mas eu não acho uma boa ideia a gente ficar aqui pra vir. Mano, sério, que bizarro, velho. Que bizarro. Amor, eu tô pensando, mano. E se realmente for alguém que tava perdido ali atrás, não era melhor a gente ter tentado ajudar? Meu bem, se fosse alguém que tava perdido lá, a pessoa não ia ter sumido do nada. Você tem razão, mas isso também pode ser coisa da nossa cabeça, tá? Tá, meu bem, eu não quero pagar pra ver, não, tá? Vamos sair daqui logo desse lugar mais assustador da cidade. Tá, vamos sair. Mas o desafio não acabou, não, tá? Vamos continuar andando na cidade pra ver se a gente, sei lá, encontra mais coisa bizarra. Porque, sério mesmo, durante a noite a cidade parece que vira outra, mano. Outra. Depois de dar mais um pouco pela cidade, a Natália teve uma ideia. Amor, o que que você acha da gente ir na lagoa agora à noite? Meu bem, a gente já foi na lagoa de noite uma vez e a gente ficou todo assustado lá. Pois é, meu bem, você não quer desafio? Então eu te desafio e agora é só hora da noite na lagoa. Você tá achando que eu vou falar não, né? Então tá, nós vamos na lagoa agora. Rapaziada, já estamos aqui agora de noite. E, mano, olha isso, tá tudo vazio, completamente vazio. Não tem ninguém nessa hora. Tem certeza que você quer ir na lagoa durante a noite? Não. Pois é, mas agora não somos, meu bem, vem. Vamos indo de boa, a lagoa fica bem ali na frente. Isso aqui tá aceso, ó, mas não tem ninguém, tá? É, porque é a área da piscina de um prédio, então vai ficar acesa a noite inteira. Rapaziada, chegamos aqui agora onde é a lagoa mesmo. E, amor, não dá pra ver nada da lagoa, mas sabe o que que eu trouxe? Uma lanterna, ó. Aí, tá funcionando. É, eu tô vendo essa lanterna mais ou menos. Não, mas enfim. Eu peguei essa lanterna porque a gente pode ver coisas mais longe, entendeu? E não ficamos presos a ficar vendo só coisa de perto. Inclusive, olha só, aqui onde vocês estão vendo a lanterna é a borda da lagoa. Daqui pra cá já é tudo água. Olha isso, meu bem. Tudo isso que vocês estão vendo sem luz é água, tá ligado? É porque a água tá escura. Foi aqui que a gente escutou uma coisa parecida com o jacaré da última vez, né? Ai, meu bem, é sério. Eu tô achando melhor a gente ir embora. Já deu. Já? É sério. Já deu, a gente já veio, já cumpriu o desafio. Vamos embora. Não, agora eu quero ir mais pra frente. Agora eu quero chegar cada vez mais perto da lagoa. Olha só, rapaziada. Aqui agora é uma área que tem simplesmente grama. E, inclusive, foi aqui que a gente achou aquelas capivaras, né, amor? É, exatamente. Teve uma vez que a gente viu várias capivaras por aqui. Ou seja, tem animais selvagens por aqui, tá ligado? E ali na frente já é a lagoa. Inclusive, mano, quanto mais perto da lagoa, mais rápido a gente vai ver se a gente encontra, sei lá, um animal selvagem por aqui. Igual um jacaré ou qualquer outro animal que vive na lagoa. Olha isso, rapaziada. Já estamos na borda. Aqui, inclusive, é um caminho, ó. E o povo anda de bicicleta, né, meu bem? Pois é, meu bem. É sério, eu tô achando melhor a gente ir embora. Essa lanterna toda hora falha. Por que você não trouxe uma lanterna que funciona? Ah, meu bem, essa lanterna tá falhando mesmo. Mas não tem problema, ela funciona. Inclusive, você tá escutando um barulho de água? Água corrente? Tô, meu bem. É porque, olha só, tá ventando e aí tá fazendo tipo umas ondinhas, ó. Ah, entendi. Oh! O que foi isso? Ai, meu bem. Ah, amor, de novo. Ah, não, meu bem, de novo. De novo você vai embora? Ah, mano, não dá. A Natália chega perto da água. Qual que é a Bruninha? Ela sai correndo. Pra saber? Eu que vou ficar sozinha. Deixa eu ir embora também. Porque senão, daqui a pouco aparece um animal selvagem e eu não vou ter ninguém pra me ajudar, entendeu? Amor, você já tá dentro do carro, cara. Ah, meu bem, eu não queria ficar lá mais. Eu fico até um barulho. Sério, eu tô achando que você não tá querendo cumprir esse desafio coisa nenhuma, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra casa? Se eu e você desistirmos do desafio, não tem problema nenhum, né? É, meu bem, vamos considerar esse desafio cumprido. Esse foi o vídeo. Se você quiser que eu faça uma parte 2, comenta aí embaixo. Quero a parte 2. Se você quiser que eu faça uma parte 2, comenta aí embaixo.